E a justiça mandou prender o motorista que atropelou e matou uma adolescente na serra. O Tribunal Justiça do Espírito Santo acolheu a denúncia do Ministério Público Estadual e determinou a prisão preventiva do caminhoneiro Eduardo Rodrigues. Ele atropelou e matou a estudante Karen Moreira Barbosa, de 16 anos, em janeiro deste ano. A menina caminhava com a mãe em uma ciclofaixa na serra quando foi atingida pelo veículo. O motorista foi indiciado por homicídio qualificado por dirigir alcoolizado e não prestar socorro à vítima. A juíza destacou que a prisão é importante para assegurar a ordem pública e ser aplicada à lei penal.